A IC Blue fala que os caras do Racionais ficaram muito bravos quando ele começou a ostentar, comprar moto, carro, pega a visão. O Racionais já tá ostentando, tá ostentando. Falei, mano, calma, calma, mano. Tô investindo, não é ostentando, tô investindo. Aí eu comprei a caminhonete verde, mano. Os caras olhou e falaram assim, os caras entrou na van e ninguém falou nada, mano. Silêncio. Aí eu entrei na van e falei, mano, eu precisava num carro pra eu levar minhas motos, bicho. Falei bem de cara fechadona assim. Falei, firmeza, vou fazer o quê? Dinheiro é meu, viado. Então faz com que seu dinheiro, o que quiser, mano. Até aí, já era, mano. Até dentro do meu grupo eu tive que forçar. Vamos, mano, nós não precisa ter medo porque nós ganhou dinheiro. Um pouquinho de dinheiro. Nós não ganhamos dinheiro, nós não estamos milionários, papapá. Mas nós ganhamos muito dinheiro. Vamos pra frente, mano. Não tinha possibilidade, agora tem. Foi o quê? Era um pretinho que não tinha voz, não tem um pai. Várias fitas, mano. Pode crer. E tinha muito aquela frase antigamente, né, mano? É, por você ser preto, você tem que ser três vezes melhor, né, mano? Porra. O nosso tá se provando, né? Essa frase ficou eternizada, inclusive, no DVD do Racionais, né? Irmão, eu... Eu sou de família tradicional, você tá ligado? Você é meu primo. Sim, sim. Mas é preto e já era, mano. É. Tá ligado? O que as outras pessoas vão achar, que vão pensar, que vão... Ah, mano. Então, esse orgulho já veio de berço, mano. Eu nunca tive complexo de ser preto, de estar em lugares de blanco. Eles que têm que se incomodar comigo, não é que eu tenho que se incomodar com eles. Se eles se incomodam. Tá ligado?